Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou minha irmãã, que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo, tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, e eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou minha irmã-ã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo, tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo, tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz, em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, e eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas, preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração, é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo, de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer, tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração, é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo, de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo, tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão, todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz, em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou minha irmãã, que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão, todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz, em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e eu sou saudável, e eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imããã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou a minha irmã, que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo, de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã-ã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer, tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração, é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou um imãã, que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmãã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo, de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou a minha irmãã, que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, e eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração, é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo, de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada, com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas. A minha energia, é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata, por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias. Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim. Eu sou grata, por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por todos os dias. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já contestei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou minha irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente, e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável, e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma imãã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou minha irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma imãã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imãã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou a criadora da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheia de energia. Obrigada Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou a criadora do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grata porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Eu sou uma empreendedora de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou a arquiteta da minha vida. Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu sou uma pessoa boa, por isso, eu sou uma pessoa boa Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas A minha energia, é de uma pessoa de sucesso, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já contestei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso Eu sou uma empreendedora de sucesso Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida Eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheia de energia Obrigada Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas A minha energia, é de uma pessoa de sucesso, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto, minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas A minha energia, é de uma pessoa de sucesso, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo, e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia Obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas pra mim Eu tenho dinheiro pra fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem pra mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas pra minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito pra dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto, minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto, minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo pra mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso, eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto, minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso, eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos, para me trazer surpresas boas A minha energia, é de uma pessoa de sucesso, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus, e o universo, só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão, e de amor, todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo, e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade, todos os dias Eu aceito com gratidão, todas as coisas boas que Deus, e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto, só coisas boas, todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo, e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros, eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz, e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente, foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso, por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo o que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou a minha irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calma e paciente, por isso, eu sempre chego aonde eu quero Eu sou persistente, e nunca desisto Minha força de vontade, me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem, e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção, e o universo faz o resto Eu sou uma empreendedora de sucesso, minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou a arquiteta da minha vida, eu crio a minha vida, com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortuda, porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso, eu conquisto tantas coisas Eu sou a criadora da minha vida, porque eu mentalizo as coisas, e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável, e cheia de energia, obrigada a Deus por essa saúde perfeita, e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoada com várias habilidades e talentos, e aprendo coisas novas, todos os dias Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim, e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata, porque consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidosa, e sempre faço muito bem, tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentosa, e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtiva, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou a criadora do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou uma irmã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grata por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grata por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grata, porque hoje, há várias maneiras de enriquecer facilmente Eu quero saber se vocês vão estar bem Obrigada